Agora o Narlon vai falar sobre a regra de transição do regime próprio. Bom dia a todos, meu nome é Narlon, sou secretário adjunto de Previdência, na Secretaria de Previdência do Ministério da Economia e vou dar continuidade a essa apresentação falando agora sobre a regra de transição que se aplica aos servidores públicos que são segurados dos regimes próprios de Previdência Social. Conforme nós vimos anteriormente, os servidores públicos hoje já possuem uma idade mínima para se aposentar, eles não têm aquela aposentadoria por tempo de contribuição pura, eles têm uma idade mínima que é de 55 anos para mulher e de 60 anos para o homem. E na regra permanente que está proposta na PEC, essa idade mínima passa a ser de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Nós temos aqui então a regra de transição que é um intermediário entre a regra atual e aquela que está proposta e que alcançará então todos os servidores públicos que já estão vinculados a um regime próprio de Previdência Social. Quais são os requisitos dessa regra de transição? A idade de partida, neste ano de 2019, a partir da aprovação da PEC, será de 56 anos para as mulheres e de 61 anos para os homens. Em 2022, essa idade sobe para 57 anos para as mulheres e 62 anos para os homens. Adicionalmente a esse requisito da idade, eles terão que cumprir 30 anos de contribuição à mulher, 35 anos de contribuição ao homem e também o tempo de serviço público de 20 anos e 5 anos no cargo efetivo. E mais o requisito da regra de pontos, que é similar àquele que está, é igual àquele que está previsto para o regime geral de Previdência Social na regra de transição por pontos. Então, parte de 86, 96 mulher e homem no ano de 2019 e vai crescendo um ponto a cada ano até nós chegarmos a 105 pontos para os homens a partir já de 2028 e a 100 pontos para as mulheres em 2033. Então, esse é o conjunto de requisitos da regra de transição para os atuais servidores públicos que estão vinculados a regime próprio de Previdência Social. Cálculo do benefício. Para aqueles que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, mantém-se a possibilidade de se aposentar com a integralidade, que significa aquela aposentadoria com a mesma remuneração do cargo efetivo, com a última remuneração do cargo efetivo, porém, quem quiser se aposentar com a integralidade, ele já precisa cumprir a idade da regra definitiva, 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher ou 60 anos para o professor ou professora. O servidor público que ingressou até 31 de dezembro de 2003, que queira se aposentar antes dessas idades de 65, 62 anos, cumprindo os demais requisitos que nós apresentamos, ele vai se aposentar pela mesma regra de cálculo do regime geral, que é aquela regra de cálculo de 60% com 20 anos de contribuição e mais 2% para cada ano que excederam os 20 anos de contribuição. Os servidores que ingressaram após 31 de dezembro de 2003, esses também se aposentam, já não possuem hoje o direito à aposentadoria com integralidade e, portanto, vão se aposentar também nessa mesma regra dos 60% mais 2% a cada ano. Aqueles que ingressaram após a instituição do regime de previdência complementar, no caso da União, ocorreu no início de 2013, e os estados, na data em que foi instituído em cada estado, terão esse benefício limitado ao teto do regime geral de previdência social. Próximo. Aqui nós temos as regras em relação aos policiais civis, policiais federais, policiais rodoviários federais e também para agentes penitenciários e sócio-educativos. Bom, os policiais hoje se aposentam por uma regra que está prevista desde 1985, lei complementar 51 de 1985, que não exige idade mínima, exige apenas um tempo de contribuição de 30 anos para o homem e 25 anos para a mulher, com um tempo mínimo de atividade policial de 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher. Aqueles que ingressaram antes da previdência complementar têm se aposentado com integralidade, com a última remuneração do cargo efetivo, e aqueles que ingressaram após a instituição do regime de previdência complementar, com a mesma regra do regime geral. Então, essa é a regra atual de previdência complementar para a União, 4 de fevereiro de 2013, para os servidores do Poder Executivo. O judiciário foi em outubro, não me lembro o dia exato, mas em outubro de 2013. E para os estados, aí cada estado tem a sua lei de aprovação e a sua data. Exatamente. Sim, nós vamos chegar mais à frente, na exposição, vamos falar de como que as regras que estão sendo alteradas vão se aplicar para estados e municípios, e a gente vai reforçar esse ponto. Peço que aguarde um pouquinho também. Então, essa, só, aí voltando, a regra atual para os policiais. Agentes penitenciários e socioeducativos não têm hoje a regra diferenciada, eles têm que cumprir a mesma regra dos demais servidores. Próximo. O que está sendo proposto? Existe para policiais. A regra da previdência complementar existe para policiais. Volta, por favor, o slide. Não está aí como novidade, nós estamos só colocando a descrição da situação atual. Não está como novidade. Apenas foi feito aí um recorte em relação a quem ingressou até o regime de previdência complementar e quem ingressou posteriormente, até que sem novidade. Próximo. Bom, o que está sendo proposto, então, como regra diferenciada, agora, não apenas para os policiais civis, policiais federais, mas também para os agentes penitenciários e socioeducativos, eles passarão a ter uma idade mínima, que será de 55 anos, sem distinção entre homem e mulher. A distinção que existirá, no caso dos policiais, será em relação ao tempo de contribuição, 30 anos para o homem, 25 anos para a mulher, e ao tempo de exercício da atividade policial, que, na partida, no início, será de 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher. Esse tempo de atividade policial, ele vai passar a ter uma progressão, aumentando em um ano a cada dois anos, de forma que a policial mulher terá que cumprir 20 anos de atividade policial e o policial homem terá que cumprir 25 anos de atividade exclusivamente policial. Em relação aos agentes penitenciários, mesma idade mínima, 55 anos, tempo de contribuição, 30 anos ou 25 anos, e o tempo de exercício no cargo de agente penitenciário, de 20 anos, sem distinção entre homem e mulher, e também progredirá, nesse caso, atingindo 25 anos para homem e mulher. Um ano, ela aumenta um ano a cada dois anos. Isso, um ano a cada dois anos. Isso não é transição, a regra é uma transição? Isso é a regra de transição para eles, é a regra de transição para eles. Na regra permanente, nós já vamos ter o tempo de 25 anos de atividade policial. A regra permanente, isso é a regra de transição. Ali, em relação ao cálculo, não tem novidade em relação ao que nós falamos anteriormente, o que muda é, se aplica a eles, a mesma regra de cálculo do 60% mais 2% para aqueles que não tiverem o direito à integralidade. Próximo. Vamos voltar. Estamos falando aqui especificamente de policiais civis. Policiais militares e bombeiros militares falaremos um pouquinho à frente, peço que vocês aguardem. Importante a gente reforçar aqui, estamos falando de policiais civis e policiais federais. Isso vale para estados, porque tem as suas polícias civis. Não vale para os guardas municipais, não tem regra diferenciada para os guardas municipais, eles estão na mesma regra dos demais servidores. Vale para a União em relação aos policiais federais e para os estados e Distrito Federal em relação aos policiais civis. Próximo. Isso, com proventos integrais, 40 anos de contribuição. A mesma regra do regime geral. Isso, ou que ingressou, proventos integrais, proventos integrais significa 100% da média. Integralidade é a última remuneração do cargo efetivo. Então, ele perguntou, proventos integrais, 40 anos de contribuição para você atingir os 100% da média. 2003 para frente, ou aquele que ingressou anteriormente e que se aposente antes dos 65 ou 62 anos. Não, não. Depois a gente volta a reforçar isso nas perguntas, mas é esse raciocínio mesmo. Bom, aqui, então saímos das regras de transição, vamos falar da aposentadoria por incapacidade permanente. Aqui, a primeira questão é uma mudança de conceito. Se atualiza o conceito, deixamos de falar aposentadoria por invalidez e passamos a dizer aposentadoria por incapacidade permanente. Aquela pessoa está incapaz de forma permanente para o trabalho, mas isso não quer dizer que essa pessoa seja inválida para o convívio social e para outras atividades que não sejam o trabalho. Então, aposentadoria por incapacidade permanente. Regra de cálculo hoje, no regime geral, 100%. No regime próprio, também 100%, 100% da média. No regime próprio, também 100% da média, quando se tratar de uma aposentadoria por acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. No regime próprio, quando a atual invalidez, que passará a ser incapacidade permanente, não decorrer dessas situações de acidente em serviço ou moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, ela é proporcional ao tempo de serviço. Então, isso permite que, num regime próprio de previdência social, um servidor público que tem um tempo de contribuição muito baixo, ele possa receber um benefício também muito baixo quando ele se aposenta por invalidez. Bom, pela proposta, nós estamos igualando isso em relação ao regime geral e regime próprio. E no regime próprio, deixa de existir essa distinção em relação às moléstias profissionais. A regra de cálculo será a regra geral. 60% até 20 anos de contribuição. Então, se a pessoa ficar incapaz com 5 anos de trabalho, 5 anos de contribuição, 60%. Se ela ficar incapaz com 15 anos, 60%. Se ficar incapaz com 20 anos, 60%. Se ela ficar incapaz com 25 anos, 60%. Mais 10%, 70%. Então, essa é a regra de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, regime próprio e regime geral. Nós vamos ter uma exceção em que o benefício será de 100%, também valendo tanto para o regime próprio como para o regime geral, quando decorrer de acidente do trabalho, doenças profissionais ou doenças do trabalho. Nesse caso, independente do tempo de contribuição, o benefício será de 100% da média. Próximo. No regime geral, ela já é de 100%. Já é de 100%. Independente de situação. Exatamente. Tanto no regime geral como no regime próprio. Isso, volta o slide, por favor. Isso, nesses três casos. Acidente do trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho. Deixa de existir aquela previsão que existe no regime próprio, da moléstia grave, contagiosa ou incurável, que não tenha relação com o trabalho ou com a profissão. Próximo. Não, não estamos restringindo. Como eu falei, o servidor público hoje, ele pode estar recebendo um benefício, pode receber um benefício quando não for numa dessas situações de valor muito inferior. A gente está tirando essa questão das moléstias, mas o servidor poderá ter um benefício superior ao que ele tem hoje. Pensão por morte. Regra atual. No regime geral, 100% da média, respeitado o teto do regime geral. No regime próprio, 100% da média, até o teto do regime geral, e aquilo que excede o teto, mais 70%. Então, o servidor que ganha 15.800 e alguma coisa, sobre os 5.800 e alguma coisa, ele recebe 100%. Sobre os 10.000 restantes, ele recebe 7.000 reais, os 70%. Essa é a regra atual para os servidores públicos que ingressaram antes da instituição da previdência complementar. Proposta. O benefício da pensão por morte, ele passa a ser calculado pela mesma regra da incapacidade permanente, ou seja, 60% até 20 anos de contribuição, mais 2% daquilo que exceder 20 anos de contribuição. Sobre esse valor obtido, se institui um sistema de cotas, que é algo que já existiu na previdência até duas, três décadas atrás, três décadas atrás, aproximadamente, e que está sendo reinstituído. Qual é esse sistema de cotas? Se essa pensão for deixada para apenas um beneficiário, o valor da pensão será de 60% sobre aquele cálculo que eu fiz anteriormente. Havendo mais dependentes, para cada dependente adicional, mais 10%, uma cota individual de mais 10%. Então, ali nós temos o exemplo, um dependente, 60%, dois, 70%, até cinco ou mais dependentes, 100% daquele cálculo anterior. Quando a morte, o óbito do segurado, do servidor, ele decorrer daquelas mesmas situações de acidente do trabalho, de doença profissional ou de doença do trabalho, você não faz aquele primeiro cálculo do 60% mais 2%, você aplica já o 100% da média. E sobre o 100% da média, você aplica as cotas. Próximo. Para quem já tem o benefício, direito adquirido. Tanto aposentadoria como pensão, direito adquirido é integralmente preservado, não há alteração. Bom, aqui nós temos uma regra em relação, as regras que passarão a vigorar em relação à acumulação de benefícios. Hoje, é permitida a acumulação de benefícios de diferentes tipos e entre diferentes regimes. Eu vou falar de forma um pouco mais geral em relação a essa regra da acumulação de benefícios, porque ela é um pouco mais complexa e, provavelmente, para uma compreensão exata, será necessário que vocês leiam o texto. Mas eu vou falar um pouco de forma geral como que ela funciona. Então, hoje, se permite que haja uma acumulação de pensão e aposentadoria pelo seu valor total, não há limitação. E se permite também que você possa acumular pensões, benefícios entre diferentes regimes. A regra que está sendo proposta, ela permite também a acumulação, mas o benefício mais vantajoso, você vai receber 100% desse benefício e o benefício adicional ou benefícios adicionais, você vai receber uma parte desse benefício. Como que será calculada essa parte desse benefício que você vai receber em relação aos benefícios adicionais? Você recebe 80% até um salário mínimo, mais 60% daquilo que exceder a um salário mínimo até dois salários mínimos, mais 40% daquilo que exceder a dois salários mínimos até três salários mínimos, e mais 20% daquilo que exceder três salários mínimos até quatro salários mínimos. Por faixas também, você vai recebendo uma parte em cada faixa e vai somando isso até, no máximo, quatro salários mínimos. Daquilo que exceder a quatro salários mínimos, não se acumula nada. Nós temos algumas exceções de situações que se permitirá a acumulação sem essas limitações, que são exceções que já existem hoje, por exemplo, em relação a aposentadorias que são acumuláveis, decorrentes de cargos acumuláveis no serviço público. Então, é possível acumular dois cargos de professor, é possível acumular dois cargos de médico, ou um cargo de professor com outro cargo técnico. Esses cargos que são acumuláveis vão gerar aposentadorias que também serão acumuláveis sem terem essa redução em relação ao segundo benefício. Aposentadorias no regime próprio com aposentadoria no regime geral. São dois sistemas diferentes. Então, essas aposentadorias nos dois sistemas diferentes, também é possível que se receba as duas. Aposentadoria no regime geral ou no regime próprio, com proventos de inatividade nas Forças Armadas ou na Polícia Militar. também poderão ser acumuladas sem essa restrição. Exatamente. Exatamente. As pensões, elas têm a restrição. Elas têm a redução decorrente da acumulação. Não, esse percentual vai sendo calculado faixa por faixa. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma aposentadoria já de R$ 6 mil e o cônjuge que recebia R$ 8 mil falece. E ela vai receber uma pensão, vou dizer que o cálculo da pensão já seria de R$ 8 mil. Depois de feito todo o cálculo da pensão, não vou falar que a pessoa recebia R$ 8 mil em atividade, mas depois de feito o cálculo da pensão, o valor da pensão seria de R$ 8 mil. Então, ela vai receber a aposentadoria de R$ 6 mil e o cálculo da pensão, vou mudar também o exemplo, que se for R$ 8 mil a pensão, ela pode ficar com o benefício mais vantajoso. Vamos voltar. A aposentadoria de R$ 6 mil e uma pensão que seria de R$ 5 mil. Então, o mais vantajoso é a aposentadoria. A pensão de R$ 5 mil, ela vai receber 80% até R$ 1 mil, vou arredondar que o salário mínimo seja R$ 1 mil, só para facilitar a conta, R$ 800. Recebe mais 60% do segundo salário mínimo, do segundo R$ 1 mil, mais 40% do terceiro e mais 20% do quarto. No total, o máximo que se receberá desse segundo benefício será de dois salários mínimos. 80% mais 60% mais 40% mais 20% dá 200%, portanto, dois salários mínimos. Então, essa pensão de R$ 5 mil, resultaria, permite que se receba o valor de R$ 2 mil nessa acumulação. A garantia do salário mínimo, ela permanece em relação às aposentadorias? A pensão não. A pensão por morte? Sim, ela pode ser inferior ao salário mínimo. A pensão por morte pode ser inferior ao salário mínimo? Sim, a garantia é em relação à aposentadoria. Bom, continuando, sobre a assistência. Bom, então, hoje, os benefícios assistenciais, eles são para a pessoa com deficiência ou para o idoso com 65 anos ou mais. E é um benefício que está vinculado à miserabilidade, a um conceito de renda familiar de um quarto do salário mínimo. O conceito é mantido o mesmo. Em relação à pessoa com deficiência, não há nenhuma mudança. A mudança em relação ao idoso. O que se verifica hoje no mercado de trabalho brasileiro é que o trabalhador de mais baixa renda, que depende muito da força física para o seu trabalho, quando ele chega em uma idade mais elevada, ele começa a ter dificuldade de conseguir trabalho. E ele não consegue se aposentar e nem obter o benefício assistencial, porque ele não tem o tempo mínimo ainda, nem chegou na idade. Então, a ideia é criar uma proteção para esse trabalhador de idade mais elevada, de baixa renda. Então, aos 60 anos, ele passa a receber um benefício de R$ 400. Chegando aos 65, se ele conseguiu os requisitos para se aposentar, ele deixa a assistência social e vai para a Previdência. Se ele não conseguiu os requisitos para se aposentar aos 65, continua recebendo esse benefício assistencial de R$ 400, até chegar aos 70 anos, quando ele passa a receber um salário mínimo. Então, essa é a lógica da assistência fásica, dar uma proteção maior ao trabalhador de baixa renda, antes da idade de aposentadoria. E também diferenciar em relação ao sistema contributivo. Como é que vai se acontecer com a proteção de R$ 400? Então, R$ 400 até ele chegar na idade de receber. Ou ele vai receber sempre R$ 400 até chegar aos 70 anos. Sendo que, se ele chegar aos 65 anos, no caso de homem ou 62 mulher, e conseguir o requisito para se aposentar, ele sai da assistência e vai para a Previdência. Se ele é igual para homem e mulher, como sempre foi na assistência. Na assistência, nunca teve diferença entre homem e mulher. Sim. Diferencia o benefício contributivo do não contributivo. Se ele dá uma proteção maior ao trabalhador de baixa renda de idade elevada, diferenciando o benefício contributivo do não contributivo. Repito, se ele conseguir se aposentar, antes ele já sai da assistência e vai para a Previdência. Se não, aos 70 anos ele passa a receber o salário mínimo. Que é a lógica, quanto mais idoso a pessoa vai ficando, mais dificuldade dele conseguir renda de trabalho, mais necessidade ele tem de ter uma renda do Estado. Secretário, por que um valor fixo e não passar o salário mínimo que é a gente está por um ano? Não, esse, o conceito de um valor fixo, depois a gente explica melhor nas perguntas, está ligado à lógica de praticamente todos os benefícios da Previdência e da assistência. São apenas o piso do benefício previdenciário, é que é o salário mínimo. E, excepcionalmente, no benefício assistencial dos 70 anos e da pessoa com deficiência, também se aplica o piso do salário mínimo. Nenhum outro benefício é indexado ao salário mínimo. Então, qualquer benefício que você tenha na Previdência não é indexado ao salário mínimo, e, sim, à inflação. Depois a gente responde às perguntas, depois a gente responde às perguntas, a lógica é a mesma dos demais benefícios, tanto previdenciários como assistenciais. Vamos ao próximo. Não, o benefício assistencial foi antecipado para os 60 anos, com uma lógica diferente e uma lógica muito mais adequada às necessidades e à realidade das pessoas de baixa renda. Vamos ao próximo. Não tem escadinha, vamos em frente. Capitalização. Em primeiro lugar... Então, em relação ao abono, o abono vai estar sendo mais focado justamente para custear o aumento do benefício assistencial. O abono salarial vai ser focado para aquelas pessoas que ganham até um salário mínimo. Hoje ele é quem ganha até dois salários mínimos. A gente viu naquela apresentação inicial que a grande maioria dos trabalhadores brasileiros ganham até um salário mínimo. E também o BPC vai ter que ter um patrimônio, como é na maioria dos países, para benefícios dessa natureza. Você evita que uma pessoa que tenha um patrimônio elevado, simplesmente por não ter uma renda formal, consigam acessar um benefício que é voltado para pessoas mais pobres. Gente, depois a gente volta para as perguntas. Senão a gente não conclui. Vocês vão poder fazer todas as perguntas que vocês desejaram. A gente vai ficar aqui o tempo que for necessário. Mas vamos em frente. Não dá para a gente ficar interrompendo. Vocês separem, façam todas as perguntas e a gente responde depois, uma por uma, nem que a gente precise ficar até de madrugada aqui. Vamos falar agora sobre o sistema de capitalização. Não, não existia. Capitalização. Então, em primeiro lugar, o sistema de capitalização não é implementado de imediato após a aprovação da emenda constitucional. Ele precisa de uma lei complementar para ser implementado. Então, esse é o primeiro ponto. Então, é um sistema que não vai estar, ao contrário da maior parte das medidas que estão na PEC, ele não tem implementação imediata. Precisa de uma lei complementar. Pela complexidade de mudança de cultura, do custo de transição. Então, teve-se o cuidado de deixar a implementação dele para uma lei complementar posterior à aprovação da emenda. Segundo, o sistema será alternativo ao sistema atual. E só os novos é quem podem aderir a esse sistema. Então, para os novos, ele vai poder aderir ao sistema de capitalização ou ficar no sistema antigo de repartição simples. Só os trabalhadores que entram no mercado agora, isso? Isso. Só para quem entrar no mercado de trabalho depois da lei complementar. Então, quando sair a lei complementar, então, quem ingressar no mercado de trabalho depois dessa lei complementar, poderá optar por esse regime de capitalização ou ficar no regime antigo. Mas vai ter uma faixa de idade? Então, para quem ingressar no mercado de trabalho após, independentemente da idade, após a lei complementar ser aprovada. Então, as regras, a lei é quem vai definir a regra. Na PEC está definindo apenas princípios gerais do modelo de capitalização. Um dos princípios gerais é capitalização em regime de contribuição definida. O que quer dizer isso? As pessoas vão receber na sua aposentadoria de acordo com o que ela contribuiu ao longo da sua vida laboral. Porém, tem a garantia do salário mínimo. Então, se a pessoa contribuiu pouco ao longo da vida, não garantiu o mínimo para receber o salário mínimo, vai ter um fundo solidário que vai garantir que essa pessoa receba, pelo menos, o salário mínimo. Outra característica, livre escolha pelo trabalhador da entidade ou modalidade de gestão de reservas com portabilidade. O que quer dizer isso? Então, as pessoas... Vão haver várias instituições que vão estar habilitadas pelo órgão público fiscal regulador para gerir a Previdência Complementar ou a Previdência Capitalizada e as pessoas vão poder escolher quem vai gerir a sua conta. Ele próprio, inclusive, pode administrar a sua Previdência. E a instituição financeira, pública ou privada, pode ser apenas um custodiante da sua Previdência, o que vai fazer com que haja uma maior concorrência e um menor custo. Então, com isso, a gente garante que o benefício vai ser maior por ter um custo de administração menor. Depois da contada, a gente não está entendendo. Então, não é obrigatório só o regime de... Não, não é obrigatório. Ele é alternativo ao sistema atual. Então, ele é alternativo ao sistema atual. O trabalhador vai escolher a forma que vai ser administrado o seu recurso, podendo ele próprio administrar. Obviamente, o dinheiro vai estar custodiado em uma instituição financeira, pública ou privada. E, além disso, há a possibilidade de uma camada de contas nacionais. O que são contas nacionais? É um modelo que é utilizado na Itália, na Suécia, na Noruega, na Polônia e em outros países. É um sistema de contas virtuais, similar a uma capitalização, porém, é administrada pelo próprio Estado. É um sistema considerado... Alguns chamam capitalização nacional, outros chamam repartição nacional. Então, há uma conta gráfica, uma conta virtual, em que vão estar lá acreditados todos os recursos do trabalhador, é aplicada uma taxa de juros e é garantido pelo Tesouro. Qual a vantagem de ter uma camada de contas nacionais? Uma maior proteção ao trabalhador, naquela camada ele não vai estar submetido a riscos de mercado, e um menor custo de transição em função de ser garantido e administrado pelo próprio Tesouro. Não entendi nada disso. Sim, a lei vai definir as regras, mas seria uma possibilidade, não seria uma obrigação de ter um sistema de contas nacionais. No caso das contas nacionais, o dinheiro é um sistema similar a uma repartição, porém, com a conta individualizada de cada trabalhador. Então, esse dinheiro é garantido pelo Tesouro e é aplicado uma taxa de remuneração, como se fosse um sistema capitalizado, só que não tem uma capitalização financeira. Então, na prática, é como se fosse uma capitalização no âmbito do Tesouro Nacional. Isso, e, portanto, como está explicado aí, com maior proteção para o trabalhador e também menor custo de transição. Então, depois... Não, isso aí a lei é quem vai definir como vai ser o fundo garantidor. Então, depois a gente explica melhor e a gente tira todas as dúvidas de vocês. Vamos em frente, gente. O conceito de contas nacionais é um... Então, vamos imaginar que eu entro num sistema que ele seja de contas nacionais. Então, eu vou ter uma conta minha registrada, vamos dizer que seja administrado pelo INSS, garantido pelo Tesouro. Eu entro lá no site do INSS, vai estar dizendo Nesse mês, foi depositado R$ 500 na conta do Leonardo Rolim. No mês passado, foi depositado R$ 450. E a rentabilidade foi X. Esse dinheiro acumulado está rendendo, vamos dizer, R$ 500, no ano, rendeu mais R$ 500 e eu tenho o total que foi acumulado na minha conta. Igual a um regime capitalizado no mercado. A diferença é que esse dinheiro não está aplicado no mercado financeiro. Oi, Miriam. Isso vai ser opcional? Então, está prevista a possibilidade de contribuição tanto minha quanto do empregador. A possibilidade de contribuição tanto do trabalhador quanto do empregador. Então, é feita essa contribuição. É arrecadado pela Receita Federal. Fica, na minha conta, gráfica. Só que esse dinheiro não vai ser aplicado no mercado financeiro. Não vai ter uma instituição gestora. O Tesouro é o seu gestor. É, sim. Então, a lei é quem vai dizer a possibilidade. Não quer dizer necessariamente que vai haver esse sistema, nem se ele vai ser obrigatório ou opcional. Há possibilidade de ter uma camada nacional. Exatamente. A lei vai definir como é que vai ser isso. A lei pode chegar e dizer, olha, como é possibilidade, eu não sou obrigado a criar uma camada nacional. Mas pode ser que o legislador chegue à conclusão, olha, é importante, porque eu vou dar uma maior proteção ao trabalhador. Ele vai ter uma parte que ele vai correr risco de mercado, uma parte que ele não vai se expor ao mercado. E, além disso, vai reduzir o custo de transição. Eu vou poder fazer um fundo garantidor menor, porque eu vou ter ali uma parcela que vai estar fora de risco de mercado. Então, repito, esse é um modelo que já é aplicado desde a década de 90, em vários países, e países que, por sinal, não por acaso, estão entre os países que têm sistemas previdenciários mais sustentáveis. A gente, depois, a gente volta para as perguntas. Ele não é obrigatório, ele é alternativo, o sistema é alternativo. Ele não vai substituir o trabalhador. É importante explicar que, no momento em que o trabalhador optar por esse regime, é da mesma forma que a Previdência Complementar, é uma opção irreversível, porque ele é um sistema obrigatório, ele não é uma capitalização opcional com uma Previdência aberta que você faz no mercado. Para aquele que optar, para aquele que optar, sim, ele não vai poder voltar atrás. Vamos em frente, gente. Depois, a gente tira todas as dúvidas, não dá para ficar respondendo a uns e a outros, não. Então, vamos lá. Regra para os titulares de mandatos eletivos. Então, como é que é a regra atual para o Congresso? Há algumas assembleias e câmaras que também têm regras, nem todas. Mas vamos especificamente para o Congresso Nacional. Hoje, eles têm que ter uma idade mínima de 60 anos para homem e mulher, 35 anos de contribuição e recebe 1,35 avos do salário para cada ano de parlamentar. Então, por exemplo, se o parlamentar tiver 15 anos de deputado e trouxer 20 anos do regime geral, ele não vai levar o salário de deputado cheio. Ele leva 15,35 avos do salário de deputado. Essa é a regra hoje. Então, qual é a nova regra para eles? Eles vão para o regime geral. Esse sistema que existe hoje vai virar um sistema em extinção. Ele continua só para quem já está nesse regime e vai ter uma regra mais dura. 65 anos de idade para homens e 62 para mulheres, além de um pedágio de 30% do tempo de contribuição faltante para completar os 35 anos de contribuição. Próximo. Todos. Vale para todos. Todos os parlamentares vão para o regime geral, os novos e os atuais. Aqueles que têm regimes especiais, como é o caso do Congresso, esse regime fica em extinção com essa regra de transição que eu falei. Essa regra de transição promulgou a fé? Já está valendo para quem está no regime e não entra mais ninguém nesse regime. Novos parlamentares vão para o regime geral. Novos parlamentares vão para o regime geral. Não necessariamente. Um parlamentar que ingressar depois, seja porque alguém assumiu, um suplente que assumiu, ele já vai para o novo regime. Só o senhor, doutor Leonardo Silva, vai para os estados e municípios? Sim, como eu falei, vale para a União, estados e municípios. Vamos em frente. Forças Armadas, policiais e bombeiros e militares. Como já foi dito aqui pelo Bruno, vai ser enviado oportunamente um projeto que altera o estatuto das Forças Armadas. Em relação aos policiais e bombeiros militares, a PEC está alterando suas regras para eles terem o mesmo sistema de proteção social das Forças Armadas. Além disso, está sendo criada a compensação previdenciária. Então, se um militar deixa a sua força e vai se aposentar como servidor público civil ou no regime geral, vai ter a possibilidade dele levar esse tempo, porém, a respectiva força vai compensar o regime que recebeu aquele aposentado. Isso hoje já existe entre o regime geral e os regimes próprios. Não existia para os militares. Está sendo colocado tanto para as Forças Armadas quanto para policiais e bombeiros militares. Outra novidade é que os policiais e bombeiros militares que estão na reserva poderão trabalhar em atividades civis, recebendo um abono similar ao abono de permanência que eles já recebem para fazer atividades militares. Isso é muito interessante para alguns estados, inclusive alguns que já buscaram fazer essa prerrogativa, mas não havia uma previsão constitucional. Agora está sendo colocado. Evita-se um custo adicional com atividades que essas pessoas poderiam exercer na área civil. Isso aí é para os estados. Essa regra é para os estados. Em alguma atividade civil do estado, sim, se ele estiver na reserva, recebendo algo similar a um abono de permanência. Bom, em relação às regras dos regimes próprios dos estados, municípios e distrito federal, em primeiro lugar, deixar claro que todas as novas regras que nós citamos, tanto a regra permanente quanto a de transição dos regimes próprios, valem não só para a União, mas valem também para estados, municípios e distrito federal. Além disso, está sendo colocado que eles têm que garantir o equilíbrio financeiro atuarial, hoje o artigo 40 já previa isso, na nova previdência a gente está enfocando e enfatizando maior a necessidade do equilíbrio financeiro atuarial e criando instrumentos para que os entes alcancem o equilíbrio financeiro atuarial. Eles vão poder criar alíquotas extraordinárias, se for necessário, para equilibrar, e essas alíquotas podem ser diferenciadas, podem ser progressivas, como essa que foi citada da União, elas podem ser diferenciadas de acordo com a situação de ativo, aposentado ou pensionista, de acordo com a regra de cálculo dos benefícios e também de acordo com a densidade contributiva dos servidores. Então, está se dando instrumentos aos estados para aprovarem leis que equacionem as suas previdências. Além disso, para os estados e municípios que têm um déficit financeiro atuarial, de imediato suas alíquotas ficam reajustadas para 14%. Isso é um ponto importante e eles, se quiserem se ajustar, terão prazo para fazer isso. Caso não se ajuste nesse prazo de 180 dias, a nova alíquota já fica valendo definitivamente. Não, isso aí já é automático. Ele tem um prazo para modificar. Ele pode fazer um plano de equacionamento que a alíquota fique menor ou maior. Se ele achar, não, 14% é muito, eu quero menos, eu não preciso disso tudo, ele pode modificar. Mas o 14% já vale de imediato. É a alíquota normal, não é? Não, essa é a alíquota normal para os entes que tenham déficit financeiro atuarial. Então, nós temos inúmeros municípios que hoje têm sua previdência totalmente equilibrada. Esses não vão precisar aumentar para 14%. Então, ela fica na alíquota que está hoje e pode até baixar a alíquota, se comprovar que essa alíquota menor não gera déficit financeiro ou atuarial. Eles podem baixar até a menor alíquota do regime geral, caso o regime deles seja equilibrado. Em 71 dias, em 180 dias, quem não tiver, a alíquota já é 14% de imediato. Se não mudar em 180 dias, já fica definitiva. Em até 180 dias, ele pode modificar essa alíquota. A PEC já está valendo. Não, não tem um teto, não está definido o teto. Bom, além disso, a PEC prevê limitação de incorporação de gratificação aos benefícios de aposentadoria e pensão. Hoje, na União, isso já não existe mais, mas é muito comum em estados e municípios haver incorporações de gratificações. Por exemplo, ele adquire uma gratificação pouco antes de se aposentar. Como ele tem integralidade e paridade, ele leva a gratificação inteira para a aposentadoria. Nesses casos, ele vai levar apenas referente ao período que ele contribuiu sobre aquela gratificação. Além disso, a PEC também traz a obrigatoriedade de todos os entes criarem a Previdência Complementar em até dois anos. Como já foi falado aqui, a União já criou, vários estados e alguns municípios criaram, mas a grande maioria ainda não. Então, vai ser obrigatório. Além disso, está sendo fortalecida a supervisão dos regimes próprios pela Secretaria de Previdência, o que vai dar mais consistência ao regime. Continuando, a PEC também traz uma desoneração ao empregador. Aquele trabalhador que já se aposentou do NSS, a empresa não precisará pagar multa recisória, já que ele já é um trabalhador aposentado. Além disso, a empresa também não pagará a FGTS desse trabalhador aposentado, já que a FGTS é uma proteção contra o desemprego e ele, por ser aposentado, não tem sentido falar em desemprego. Além disso, em relação à transparência das contas públicas, a gente está fazendo duas mudanças importantes. Uma é colocar na Constituição a obrigatoriedade de segregação do orçamento da Seguridade Social entre saúde, previdência e assistência social. A outra é, também com a ótica de transparência, acabar com a desvinculação de receitas da União, a famosa DRU, na Seguridade Social. Além disso, para aumentar os recursos na Seguridade Social, está sendo reduzido de 40% para 28% as receitas do PIS-PASEP que são destinadas ao BNDES. Então, hoje, na Constituição, prevê que 40% das receitas do PIS-PASEP vão para o BNDES. Essa receita não vai para pagar o seguro-desemprego, o abono e demais despesas do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, isso sempre foi uma reclamação em função do fato de ser deficitário. Então, como é que o fato é deficitário? Você tem desvinculação de receita e vai tanto recurso para o BNDES. Então, a gente está acabando a desvinculação de receitas na Seguridade Social e, além disso, está reduzindo o percentual que vai para o BNDES, indo, portanto, essa diferença toda para a Seguridade Social. São medidas para aumentar as receitas da Seguridade Social. Quanto é isso? Isso aí varia de ano a ano, depende do que for arrecadado de PIS-PASEP. E por que tem essa segregação? E por que tem essa segregação do orçamento? A segregação é deixar claro o que é saúde, o que é previdência, o que é assistência dentro da Seguridade Social. Então, esse é um princípio, como o Bruno falou, separação de previdência e assistência. Isso visa dar transparência à sociedade. Quanto a sociedade paga de assistência? Quanto ela paga de saúde? Quanto ela paga de previdência? Se a sociedade quer pagar mais assistência, mais saúde, ela precisa saber. Então, hoje, como está tudo misturado, fica difícil saber o que é cada coisa dentro da Seguridade Social. Aí estão as principais políticas de transferência de renda e de prestação de serviços para a sociedade. A sociedade precisa conhecer melhor quais as receitas e quais as despesas da Seguridade Social. Essa é uma forma de dar mais transparência e facilitar a sociedade a ter uma melhor condição de decidir como ela quer alocar melhor seus recursos. O que pode mudar esse tal? O que pode se conseguir? O que pode se tornar a sociedade pública? Da previdência, não, porque a previdência nós já fazemos separadamente, mas da Seguridade, sim, vai dar mais transparência aos gastos da Seguridade Social como um todo. Passar para o Bruno continuar aqui a apresentação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho